O traço da pesquisa, o conceito da pesquisa é muito importante, porque o pesquisador é quanto elementos da realidade, da situação que pregressa até a situação local, convida a população, capacitando também as pessoas da comunidade para a compreensão mais crítica e técnico do assunto. Isso é uma condição muito importante. Na minha limitada compreensão, não é limitada, não é limitada. Fale para o saneamento integrado, saber bem? Vai para outros políticos, tudo. E não em rumimento da população. O movimento é uma palavra mais adentrada. Participação da população. Ele é fundamental para assegurar a eficácia, tanto nas escolhas, como depois na execução. da minha experiência aqui no movimento. O mestre do movimento teve que ir com frequência. do movimento. E um dos grandes equívocos da execução da nossa escolha. Um dos nossos programas. Uma vez entregue o produto à população, está bem sincero. E quando se interrompe o trabalho com a população, no momento em que o conjunto habitacional, é o escopo, é educado em saúde, é emprego. E ali corta-se os laços. Na prática é isso. A população. A população, tudo que ele pude botar para funcionar, é a população do usar. Não é suficiente. Por isso que, com muita frequência, já nesse momento nós temos identificado isso, é que equipamentos que custaram muito dinheiro, que eram reivindicação da população. Logo, logo, 50 anos. São fichados. No caso de uma praça, em parte das instalações são destruídas ou semi-destruídas. Isso se houvesse uma participação, uma atividade, um diálogo, desde o início. E depois, na continuidade da população, provavelmente, se diminuiria muito. Quando as pessoas participam, se sentem proprietárias. O Helder Câmara dizia isso. Quando ele veio para o assidistado, ele contou a experiência dele, como bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Salve o engano meu nome do Carmo Lacerda. Ele se instalou com a rede de bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E a população, logo, logo, arrumou os planos para o nome do Carmo Lacerda. O poder do Carmo Lacerda. Aí, o Helder entrou com o nome. Esqueço o nome da operação. Esqueço. Intermediando a relação da Igreja Católica, que tem uma relação da população com o Carmo Lacerda. Envolvendo a população. Um debate no porquê aquilo. E aí, ele dizia, a partir desse momento, aquilo que foi colocado, né, em si, o que é o povo do Carmo Lacerda. Preservar como uma coisa sua, né. Eu vejo muito, muito, muito interesse, muito caminho, desde que nós conversamos aqui. O conceito dessa justiça. Eu acho que é um local muito avançado. O bom seria que pudesse ser assinado. Em outras áreas além do saneamento. Cultural, né. O sábito. Mudar para os públicos. Para vocês não terem mais do que eu disse, mas... Muito difícil. Eu, quando vivia fugido, era do Carina. Muito, muito lugar que eu morei. Foi no sertão de Alagoas. E a casa tinha instalações sanitárias, que a água encanava. Mas... E a população. A minha boa. E o filho. A proprietária da casa, que era a minha casa. Todas as casas tinham instalações sanitárias. Mas elas, como diz o povo lá, iam no mato. Faziam suas chamadas de extradão no mato. E no final, o que era assim? O espiritário. E eu não era um amado. Eu era um amado. Eu era um amado. Eu era um amado. Eu era um amado. anti-sertão. Eu era um amado. Eu era um amado. Eu era um amado. Eu era um amado. É um certo nível de organização. É um certo grau de vida associativa. Cada um consigo funcionar. Faço uma pergunta e respondo. O que é que é um governo de mudanças? O governo de transformação. Eu costumo dizer que não é um governo que simplesmente faça mais e melhor do que já vem sendo feito. Claro que muitas coisas que já vêm sendo feitas em algumas até décadas são coisas corretas, tecnicamente corretas, bem-vindos de uma organização. E se isso é algo impossível, por exemplo, que tratou um governo sério, comprometido por um pouco, deve fazer mais e mais eficiência, se possível, por menor custo, né? Dessas coisas que já são tradicionais e que não são. Mas o governo de mudança tem que ter a coragem de alterar paradigmas. Mudar conceitos entre as pessoas. Mudar conceitos. Aqui, outro oponendo num governo, eu sou uma das pessoas que se apaixonou pelo conceito de selerimento integral. E não que os elementos que compõem a ação de um projeto, que eles fossem desistentes, fossem tudo novidades, tudo inovação técnica. Não é bem isso. A inovação está em integrar. O primeiro aspecto da inovação, e eu acho que nós podemos chamar isso de inovação técnica, porque não, embora tenha uma conotação de inovação explícamente política, porque o que é que aconteceu nunca frequência, mas a sorte do nosso primeiro. Eu não cuidava da pavimentação e da drenagem, não cuidava da habitação, da questão da preservação ambiental. Em um lugar todo pavimentado, mas em uma hora de chuva, alagava, ou viagem, numa área nobre de boviagem, onde existia. Qual era a questão? Se tinha pavimentado, existia sim esse sistema. O que tinha pavimentado, não tinha pavimentado, não tinha pavimentado. O que toninho e a equipe que produziram aqui, e isso me apaixonava, eu considerava um elemento, um fator, que poderia justificar, dizer que o governo de João Paulo era um governo de inovação, com a introdução do conceito de Sérgio da República, do conceito de Sérgio da República, que, pela primeira vez entre nós, até onde eu posso enxergar, na festa pública, em uma determinada área, você integrava o conjunto das ações de infraestrutura, etc., que precisavam ser urbanização, realocamento, realocação de parcela da população, que tinha que ser retirada da República, porque eu vivia no amontoado de casas, teve que modificar a morfologia daquela área, e isso fez com participação popular. Com o esforço de viabilizar a participação da população, em todas as casas, eu achava, eu acho, eu entendi que essa renovação, muito importante, tinha o viés de recuperar o esforço colonial que havia sido instalado há anos atrás, a constatação de que, em geral, o que existia aqui, assim, praticamente, eu não digo destruir, mas não funcionava, a população terminou andorando, muita dificuldade de recuperar, mas eu penso que as ações realizadas na mangueira, na administratura, dentro desse espírito, o que o senhor é bem-vindicado, desse conceito, foram um fator de inovação importante, com problemas, alguns problemas. desde o governo, a gerou conflitos, intenções, esta sala aqui, seguiu reuniões, com sugestão do prefeito, da secretária de planejamento da época, Tânia Bacaná, trouxeram para cá, diversos órgãos do governo, para que nós mediássemos o conceito. Por quê? Por quê? Na hora de pavimentar, fazer pavimentação e drenagem, quem faria? Houve uma tendência a considerar que a secretaria de saneamento, em seguida, com a instituição Sanear, com a autarquia de saneamento, e a Sanear foi criada justamente porque o padrão jurídico de autarquia favorecia, teria mais agilidade para contratar governos, celebrar contratos, realizar obras e isso gerou tensão dentro do governo, porque obras novas é a única e mais. O preço de urbanização, isso é. Recuperação é inútil. É inútil. Conjuntos habitacionais é a secretaria de habitação. Etc. Isso significa que, da mesma forma como nós temos que superar barreiras culturais importantes na população, entre os gestores públicos, há conceitos arraigados com a cultura e que cada um faz a sua parte. Todos os esforços que nós fizemos à época de integração do governo, não só em relação ao saneamento integrado, mas em relação a outras ações importantes, nós esparrarem muitas dificuldades, porque a cultura é de compartilhação. e no momento que você integra, se algo integrado começa a funcionar, demonstra que otimiza, quer dizer, melhor, torna mais ágil e mais eficiente a otimização dos recursos financeiros da capacidade operacional dos recursos humanos e os resultados vêm no prazo, no lápis do tempo, mais justo do que cada um fazer a sua parte. Porém, entre cada um dos atores, cada responsável pela sua secretaria, pela sua empresa, pessoas em geral muito corretas bem intencionadas, ficavam no ar aquela dúvida, aquela preocupação. Muito bem, vai dar certo. E os loiros da vitória, como se diz aqui na nossa linguagem, a capitalização dos resultados do ponto de vista do político. Vai caber a quem? A secretaria de fulano? a urbe que a gente ficou, etc. Então, aqui ocorreram nessas tensões e conflitos, na minha percepção, era duas manifestações. A primeira é que Toninho e a equipe gostariam de realizar tudo. Isso não foi possível. não houve a decisão política de saneamento e sanear se tomarem uma, digamos assim, uma supersecretaria para realizar diversos aspectos do conceito de saneamento integrado. E depois, atenção também ao apoio prático e diversas ações correspondiam ao projeto dos cartões de mangueira naquilo que cabia a cada um. Essa segunda manifestação de intenção é permanente, ela existe. Neste governo, menos, porque há um modelo de gestão que forçosamente integra desde o início. desde a formulação, desde a participação das metas, já se faz o ciclo e o acompanhamento do controle é feito com o outro. Então, já ajuda muito. Um outro elemento que no projeto de Sabino Vieira teve uma conotação política importante é que quando nós o nosso próximo governo no domingo dos três jornais do interno do então governador Jardim Alonso de Sérgio absolutamente insatisfeito da vitória eleitoral que não havia sido aqui declarou os três jornais perguntados sobre as relações com o prefeito do Antônio com o Serio ele disse tudo que eu tinha a dizer sobre o prefeito eu disse na campanha eleitoral e o que ele tinha dito na campanha eleitoral é que o prefeito se eleita seria um prefeito despreparado irresponsável não tinha condições de governar o recinto na segunda-feira no arruinão da coordenação do governo da qual participava o prefeito eu e alguns secretários foi tomada uma decisão guarda-se esses jornais fecha-se os olhos para a entrevista do governador e se solicita uma audiência ao governo tudo que ele não poderia negar e de fato não negou a qual o prefeito compareceu acompanhado da secretaria do planejamento uma professora que ela passa lá onde se levou uma pauta uma agenda de trabalho que nós considerarmos deveria envolver os dois governos o governo da cidade e o governo e incluir a ação do que está dentro do governo para o governo a conversa para o governo a conversa sem a conversa seria o viado o governador não teve como se levar e o projeto avançou com a participação do governo dos carros esse foi também um elemento da secretaria do governo na população na minha percepção eu sempre fico nesse caso eu nunca gosto de dizer eu eu sempre fico nós nunca vim 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 nós eu gosto de dar responsabilidade pela minha percepção porque é que eu aceito isso que necessariamente pode ser a verdade completa muitas pessoas se envolveram e enxergaram aquela realidade de movimento talvez até de maneira mais completa do que eu mas a população da política era muito frustrada para onde está há muitos anos meu amigo e o meu pai conquistar pouco havia uma expectativa positiva e ação do bem do mal e lideranças importantes do meu pai deu essa percepção que eu ouviu frase que é uma vida que chupou e luta até hoje mas havia dúvidas como é que é isso mesmo quando se falava que a compesa ia participar que o governo estava a participar muita resistência do mundo assim é como a compesa e assim é como o dentro quando as equipes começaram a fazer a abordagem social na população os técnicos tivessem seus celulares roubados não é saudável o definitivo que isso não reflete a desconfiança da população esclarecida mas é que em geral o impacto inicial não era que era algo o benefício estava eu penso que a instalação do escritório local tanto lá quanto na manhã contribuiu de maneira importante os técnicos ali o mapa na paleta uma informação acessível a quem fizesse isso porque isso que ajudou até que a população foi vendo o chefe e evoluiu no sentido de acreditável e de fato eu não tenho seus números de memória mas com ação importante e provavelmente se nós desprezamos hoje é possível que exista que eu que não interessei por verificar mas do ponto de vista da saúde da população indicadores de endemias doenças infecciosas é bem possível que um padrão tenha ligado a vida com a ação que foi realizada na área 30 mil pessoas eu sei que nós inauguramos de uma vez umas 14 ruas da metade da nossa pandemia nós estamos na primeira do lado que foi uma ação muito importante eu não tenho noção de como é que as coisas estão hoje é em que grau os mecanismos de participação em relação do governo e da população criados durante o processo foram institucionalizados em que grau foram se tornaram parte da instituição do governo permanente de tal maneira que mudando o governo mudando os partidos políticos e aquele instrumento de participação que acontece muda a liderança que eu cais não é o direito para outros interesses e os negócios existem aqui para a disposição dessa nação do governo que acontece aí é muito difícil porque ambas as partes carecem de um nível de confiança que gera uma vontade que gera vontade e assim acontece nos últimos 12 anos o governo que tem que é assim mecanismo principal institucionalização na relação do governo com o orçamento para o cidadão porque os conselhos não são os delegados dos conselheiros o orçamento para o partido constitucionalizado passou de ser um fórum onde não apenas as ações que haviam sido pactuadas mas aceleram uma opção que foram organizadas pelo governo no seu objeto de análise mas o conjunto das políticas a concepção do orçamento participativo nesse aspecto era uma coisa avançada nós dizíamos secretário da época posteriormente foi prefeito do senhor Paulo e ele dizia estamos construindo um espaço institucional que absorve o conflito na sociedade que permitirá que o cidadão como ele se envolva as políticas do governo elevem as suas boas e também a capacidade de reclame de exigência de fiscalização e de controle da população como comunista eu dizia se assim acontecer o Lênin lá no túmulo dele deve dar-se um nível de satisfação porque o Lênin dizia pensando no socialismo dizia na medida que o socialismo alcançasse nesse certo morante chegaria um padrão ao nível em que o cidadão comum até uma mulher que não trabalhasse ou um indivíduo que não trabalhasse na rua mas vivesse a vida na comunidade teria condições de entender e opinar sobre o rumo da nação para isso era preciso incrementar organizações populares até porque numa fase mais avançada o Estado ia perder força gradativamente isso é um conceito marxista o Estado deveria gradativamente perder força e as organizações populares iam ganhando capacidade de opinar sobre o uso do país etc etc isso é a tese do Rio Grande e é isso também e nós vivemos essa experiência de inicial com o mundo cruziado porém eu não estou sendo justo ao dizer que na continuidade os mecanismos do saber de participação que se curam ao caso de fato tal que aconteceu na lei oriental médica guardadas as diferenças das realidades sociais e políticas e institucionais desses dois casos passou a ser um instrumento da luta política eleitoral exatamente dele também delegados do orçamento participativo do orçaneiro foram gradativamente beneficiados por cargo do governo então eu deixei de frequentar as asseguradas e ainda no momento ao qual o primeiro governo ao qual a passagem do primeiro para o segundo governo e eu disse sempre perguntou mais porque quando se facultava a palavra as pessoas que me apresentavam a minha população se falassem dez nove eram o diáfono do governo um do outro eventualmente de maneira química faziam perguntas não era nem a crítica era uma pergunta de tal assunto quando é que vai ser resolvido ele disse pegamos um caminho que não dá certo nós precisamos de conselheiros de delegados que venham aqui e digam toda a franqueza de professores porque há em governo que não tem que discutir mas houve uma convocação de modo que foi se criando ali uma rede de lideranças que passaram a pensar a sentir e a se posicionar mais como governo que é provavelmente como comunidade esse é o problema então eu acho que nós carecemos hoje o governo da estrutura do Brasil e os instrumentos que lá na ponta propiciem esse diálogo permanente estamos tentando uma nova experiência nós não destruímos o assalto de participação mas tentamos ampliá-lo ampliar o mercado chamando de Recife participa em que não apenas os delegados eleitos nos concederam o assalto de participação que tem foram eleitos na década eles têm acesso a comunidades o plano de abrigo de discussão dos problemas mas também o presidente da associação de oradores o pastor da igreja evangélico o padre o cidadão o mundo a mulher com o mundo de mães do time do futebol todos participam numa tentativa de envolver mais a população e antes de tomar o primeiro meio de governo nós extinguímos acabamos 700 cargos e agora nesta semana o prefeito está extinguindo mais 300 esses cargos de polícia não são cargos de remuneração pequenos mas é por onde o velho orçamento participativo mantinha em concluído do governo boa parte daquelas pessoas que deveriam depressar lá no bairro mas de maneira independente assim como também a pressão dos velhadores para empregar gente pessoas sem muita qualificação que ampliamos o caminho no que é que isso vai dar e estamos também empenhados em valorizar e modernizar os conceitos dos cidades os conceitos você sabe que é uma constituição da constituição de 88 uma participação popular e é uma luta dos governos de esquerda dos governos de progressistas dos partidos concorrentes por o governo do povo das lideranças populares e setores importantes das igrejas no sentido que os conselhos efetivamente possam cumprir o seu papel mas é uma luta porque não apenas as prefeituras menores as prefeituras do império não ligam o grupo para isso fazem mais conselhos formais nem para a capital e para as cidades diferentes mantêm o funcionamento dos conselhos com a luta perdoada e quando o governo está no terá porque aí eu coloco um outro critério um outro indicador da população assim até onde a democratização avança é do ponto difícil da população qual é o percentual de pessoas que foram de alguma maneira delegadas pela população para o conselho para o forçamento participativo que efetivamente mantém a sua independência como está no governo porque não está no gabinete do vereador que apoia o governo e que passa a defender o governo no lugar é o errado de defender o governo quando achar que o governo está certo mas deve manter a sua independência quando o prefeito já da nossa conselho ganhou a eleição do indepisivo numa ocasião eu fraseria para o estadio compareceu ao gabinete de uma grande comissão para o estadio ao se encerrar o mês o prefeito só quer falar para o senhor pois não ele chamou o professor a sua dele seu som que você está passando por muitas dificuldades materiais o frasso sobrevivia com a caçamba o caminhão caçando prestava sentido caminhão caçando família muito grande passando então eu quero para que você não me enfrente tanto o frasso eu tenho que me agradecer muito o seu gesto sobre a realidade mas se eu aceitar esse frasso eu não terei mais condições de trazer a população aqui no Pará de dialogar e exigir o senhor a família dele ficou indignada com o senhor mas ele manteve se manteve ali fiel ao público isso com a população não é fácil isso o nível de consciência do público como a ideia é precária por isso que um indicador importante é que as pessoas que participem desses fóruns desses instrumentos formais se mantenham independentes e também que os conselhos moradores as associações de moradores possam efetivamente dialogar com o governo exigindo criticando gestorando e acompanhando a execução dessas coisas é difícil é difícil é mínimo limitado há ainda estevão no Brasil larga tempo Brasil afora Paris e em cidades onde há um pouco de alcoológica eu não sei porque eu elegi estevão prefeito Janaína é governador são de esquerda tem história de lutas tem compromisso com a gente para que eles façam por que vão participar não é a governadora não é o prefeito não é assim o que fazer comissões locais para acompanhamento das obras nem todas funcionam ou nos dizem eu não estou ganhando nada para isso fulano se empregou ele vem aqui o que tem que fazer eu não tenho tempo então esse item da participação do plano a deputada Misa era um dia do PSP ela era do PT quando se elegeu prefeita de São Paulo para a prova é que vocês recordam disso me contaram para pessoas que participaram do governo dela que ela começou a governar crente de que é a participação da população da população de São Paulo em todas as áreas grande parte das áreas de São Paulo não querem participar mas não querem participar só é fácil aqui de tal maneira que eu acho que essa é uma luta de lúmer curso é algo que exige persistência experimentações coisas vão certas depois deixam de dar certo e é preciso insistir corrigir erros lá adiante tem novamente efeitos e a questão de fundo decisiva é o livro de consciência de organização dos públicos essa é a questão chave decisiva não só para isso para o grau de democratização da instituição pública ou dos programas das políticas públicas realizadas é uma transformação da sociedade esse é o livro é um elemento que é decisivo leva tempo os governos podem ajudar mas não cagam os governos resolver esse problema deve respeitar a organização do público e ajudar que haja propiciar que na relação do público se tenha menos relação de dependência e gratidão e concluir isso com um voto obrigatoriamente que se fez tais ou tais coisas eu tenho os cabelos brancos os meus cabelos brancos a razão não é a mesma sua você é muito jovem meu problema de cabelo branco é tempo e isso eu tenho o direito de dizer certas coisas que os jovens às vezes olham assim com ironia eu sei isso que o governo muito heredico desse que se nós queremos governar o recinto de uma perspectiva de transformação da sociedade brasileira a nossa relação com o mundo da cidade deve imitar uma relação de amor verdadeiro com os nossos filhos tem diversas formas que alguém pode olhar nos olhos para o outro e dizer o que eu então nós somos livres você está aqui o que é desejo o que é nós somos diferentes respeitando nossas diferenças você não depende de mim nem eu depende de você com relação que o guarde eu dizia transportando isso para a relação com o povo da cidade se nós inauguramos uma unidade de saúde nós temos obrigação de dizer vocês tem direitos garantidos na constituição nós nos elegemos com o compromisso de honrar esses direitos então o que estamos fazendo aqui é o direito de vocês e nós aqui estamos fazendo porque estamos cumprindo o nosso dever que é um dever constitucional e o dever que nós dissemos queríamos cumprir com o voto de vocês sem não nos derem nada nem a gratidão no máximo se assim entender o reconhecimento que o governo está se esforçando no viabilizar no prato que é parte dos direitos que na verdade que vocês têm o voto de vocês é uma questão de consciência e de opção individual não entra aqui nessa discussão a análise é minuto isso muito eu pessoalmente como candidato até o deputado das eleições anteriores as pessoas as pessoas as pessoas ficavam desconfianas está certo porque ao final de toda reunião ou não sei se você chegou a ver isso alguma vez eu disse muito obrigado por terem me recebido aqui na área tem sido possível discutir os problemas da comunidade os problemas do caminho e eu pude aqui assumir o compromisso que deu para vocês agora o fato de vocês terem me recebido não os obriga a matar de tudo eu aqui não ofereci emprego nem dei nada apenas vim assumir o compromisso que nunca aconteceu agora se alguém aqui está obrigado a algo sou eu e retornar depois das eleições se for ele já com o mandato retornar não vai perguntar em quem você vai dar sequência a noite se você quiser você fez com o que artista de casa amarela como é que chama ação de casa em outros lugares e ainda trabalhou comigo com o mandato de vereador e também de deputado e eu prefiro assim por isso que no dia da eleição eu não tenho como organizar os meus enviadores revisou espontaneamente porque se não for assim eu julgava eu estou fazendo o meu papel de militante não é fácil as pessoas ouvem mas preferem entender no modo tradicional chegam até aqui para me dizer você me encontrou com o geral junto e lá você é o outro e você me diz se nós formos eleitos me procure porque eu posso arranhar um trabalho para você muitas decisões muitas para mim mas as pessoas a expectativa e o costume a cultura política como no Brasil tem eleições a cada dois anos por mais que você converse com essas pessoas na equipe todos estão concluídos de uma maneira do outro com candidatos ou eles próprios vão ser candidatos então eles fazem a concepção toleram convivem com o atraso da população o receio de não estarem ali dos votos que precisam de para eles ou para os dedicados que eles apoiam então é o conceito como é que se resolve o tema é difícil é difícil o tema do orçamento participativo ainda foi importante mas passou a ser suspeito quando o Banco Mundial pegou o orçamento participativo como um exemplo para começar a meter em quase tudo você quer um crédito do Banco você necessita participação participação se voltou uma espécie de cláusula que tem que estar no contrato para crédito aí um colega da Universidade do Mar publicou um livro participação a nova tirania na nova tirania participação tem que estar aí em todas as coisas tem para si aliássão aliássão esse é um lado que um pouco e o outro lado que é um gosto de comentar se um tivera sucesso nessa luta de democratizar ao menos o acesso se não vai estar universalizar realmente o acesso aos serviços essenciais não só algo que não se importar um risco enorme politicamente falando em que você vai constituir uma situação altamente conservadora como dizem os ingleses com o semiúsculo no sentido de que uma vez que você atinge a universalização você tem que conservar isso porque você tem que o mantenimento e você retira em grande medida se você conserva efetivamente estabelece retira a política de lá há um estudante da Shetan Dawa na China que encontrou isso os chineses tem milha de anos de experiência de proteger populações do mar o efeito social e político é que eles criaram sociedades altamente conservadoras nesse sentido não políticamente mas no sentido de você tem que conservar para sempre essas muralhas que implica ter pessoas trabalhando então o sucesso em universalizar o acesso democratizar pode trazer como consequência esse conservadorismo social que tem consequências políticas para a esquerda para o pensamento de esquerda e uma vez na Europa onde mais ou menos isso foi atingido e uma vez vê essa as pessoas tampouco participam lá na Inglaterra é muita injustiça eu vejo não há um político na Inglaterra que mexa com o tema de saneamento hoje minha oposição poderia usar isso para pegar o governo faz isso não é um tema não é um tema do governo muito ponto de vista enderente ao ser humano no caso do Brasil aí eu só posso falar do Brasil só conheço o Brasil desse ponto de vista há um exemplo muito claro nos 10 anos de governo Lula e Dilma 40 milhões de brasileiros correspondente à atual população da Argentina em 10 anos saindo da miséria e se inserindo no mercado de trabalho de produção de bens e serviços no mercado do sul disse que é uma nova classe média com uma nova classe C que é um critério meteorológico que se interessou na vida social brasileira eu vi recentemente em Brasília uma pesquisa do Instituto Data Populagem sobre a juventude dessa nova classe C que é a juventude que passou a trabalhar que comprou o primeiro aparelho de televisão a dois da família que ingressou no ensino superior mesmo nas faculdades primárias em geral é o primeiro da família a ingressar na universidade é uma população muito exigente muito exigente trabalha durante o dia frequenta uma faculdade da noite se o professor faltar reclama e exige porque ele não chegou a vir por um benefício que os seus pais lhe propiciaram eles se sentem que conquistaram aquele direito foi bem essa pesquisa mostra que há que há vai se gestando um elemento insatisfação nessa chamada nova fase média que o povo tem uma vez conquistado um novo status como é próprio do ser humano quer mais quer mais qualidade dos serviços públicos então o sujeito que vivia circunstito ao seu pai quer dizer agora ele trabalha em sua arte ou agora ele trabalha no redor e mora em casa dela ou ele reside em paulista e trabalha no município no caso de São Paulo antes ele não trabalhava então ele reclama do transporte ele reclama da qualidade dos serviços de saúde ele está reclamando por isso que em junho do ano passado talvez 70% da população não foi a duas não foi a população que elas passaram por tudo organizadas e com a tradição de Lula foi uma população nova que foi foi inclusive sem saber o que dizer só reclamando não tinha nenhuma pauta escrita não tinha uma perspectiva de um diálogo do governo foi protestado então eu acredito que suponhamos que a PPT do saneamento cumpra todas as suas metas previstas será um ponto de vista bem difícil de um serviço essencial para a população é já um outro conditão se chegar a 90% da população beneficiada é um grau de universalização importante isso vai acomodar a população no atributo no atributo pelo mesmo no Brasil porque há tantas outras vidas e todo cidadão a pessoa se sente cidadã ela quer mais eu acho que a pessoa não tem nunca fé na vontade do ser humano de querer mais aliás do ponto de vista do que eu penso isso é essencial para transformar a sociedade eu vi aqui o fórum social mundial a versão regional da turma da turma da turma um rapaz me deu a palavra e disse meu trabalho com a comunidade é independente não tem apoio nem de governo municipal nem estadual nem federal aí alguém perguntou e é financiado no Banco Mundial então eu disse muito independente eu não tenho que não receba financiamento e eu desistir para o projeto disse a senhora agora até alguém ele é independente dele porque o Banco Mundial não como se diz aqui no Brasil não bate emprego sem estompa ele institucionaliza certas práticas coloca uma exigência para os governos e os governos cumprem as exigências freqüentemente de maneira meramente formal eles sabem o que move a luta do povo são as contradições por isso que eu digo é bom olhar o lápis de tempo histórico mais elevado é eventualmente durante uma geração sei lá 10 anos aquela população ainda comemora o benefício as novas necessidades ou as necessidades não atendidas ainda passam a mover as pessoas você também pode dizer eu sou um pesquisador eu estou exercendo o papel político partidário mas eu vou produzir o resultado cada um fará sua leitura virará suas consequências fará bom ou mau uso aí eu diria pelo que você fala e como que a gente já aconteceu e que a gente vê o conceito dessa pesquisa ao final dela tem ou não consciência disso vocês estão no topo da sociedade e o resultado do ponto de vista da luta revolucionária que ele não vai com a doença compreendeu você não está fazendo um trabalho vocês não estão fazendo um trabalho o livro cai você diz eu não estou fazendo revolução eu estou construindo a realidade concreta o conhecimento que é o dia de constância vocês mesmo os pesquisadores é organizado é organizado o que provavelmente Zé Cardo Belo possa dizer que um dos problemas que nos enfrentou nas experiências todas que até hoje ele foi produzido no sistema do mundo não é só a reação a resposta da população é a capacidade dos técnicos e do mundo e que é uma raiz de zinho que não acontece as vezes as vezes a gente ia cobrar algumas coisas dele dedicado ele não via o mundo colocado mas as vezes ele dizia assim um povo imitável ele dizia assim doutor eu te chamava de doutor quando ele ficava imitável o problema é que no nosso governo tem muita gente que sabe falar com o povo mas não entende nada tem muita gente que é muito capaz de começar a falar com o povo quer dizer muito engenheiro muito isso muito belo que saca o tempo aqui mas não sabe falar com o povo falar com o povo a raiz era de falar de maneira muito simples não é que ele dizia se falar com o povo como é que o esquecimento que está aqui esse desejo de fazer que isso funcione chega na população e diz e não está esse é o meu problema não era o problema dele eu acho que esse é um problema e aí na arrogância também na academia no estudo na universidade nós todos nos deparamos com a eternidade absoluta o meu caso mesmo na medicina era terrível até o leigo sabe que diante de uma determinada patologia é possível mais de outro lugar diagnóstico e depois do trabalho tinha professor pido como lotado falava metade de um segundo eu perdi a audiência na hora eu preferia aquele que estimulava a polêmica a dúvida para que a gente não mas a universidade produz os técnicos para uma relação de poder com a população de poder eu sou técnico que eu detei o saber essa é culpa então eu tenho que prestar um serviço quem sabe sou eu eu presido aqui o que eu tenho que ter um alegramento criado pelo PT internamente ao governo reuniões 12, 13, 17, 17 com a intenção de entregar melhor as ações melhor a dimensão guarda interface que vai resolver o governo e a gente examina não tem caráter decisório mas pode produzir isso e as coisas porque nós tivemos na última mulher a apresentação do plano do saneamento que é exigência do Ministério um prazo determinado se não for cumprido eu vou atrasar mais forte você fica sem condições de captar em custos então o secretário de saúde nosso já subiu alguns meses atrás que as alianças que o meio do ano do secretário saiu e ele tem que trabalhar primeiro pelo tempo tem que ter um produto mesmo que possa ser modificado depois pra cumprir exigência do Ministério se não ele cumpre o controle do tempo do curso Janaína é assessora nesse comitê que deve estar lembrado disso que ele então ele contratou uma empresa no consultorio e foi a fundo toda a memória da prefeitura que o senhor passou inclusive na conferência municipal de São Miguel que foi assim um dos destaques da gestão de polímpicos aquela conferência de São Miguel foi um grande conquista porque se fez conferência preparatória para as regiões políticas da vida das RPAs teve a Assembleia com 400 pessoas e não estava na pauta um centavo para aquela comunidade então foi para se mobilizar muita gente no Recife não me recordo quantas pessoas mas foi muita gente para discutir muita de ser e discutir esse conceito de ser integrado então eles disseram lá na exposição nós levamos em consideração inclusive o conceito de ser integrado porque não havia condições de começar tudo de novo nos apoiamos o que já tinha sido aqui acumulado mas tem uma limitação não é? não é? que vai ser encaminhada a Câmara Municipal no processo teve que debater a Câmara Municipal eu até nem me lembrava achava que o Conselho Municipal de Sanaventão funcionava não está não está ainda nós vamos ter que debatê-lo depois da Câmara Municipal aprovar que nós cumprimos a exigência do Ministério porque o próprio plano está até essa abertura para ser modificado depois isso é uma variável também importante você depende do deputado municipal depende dos federais o Brasil é imenso uma diversidade enorme que o Ministério estabelece prazos com prazos de certas exigências cada um se vira para cumprir aquilo em termos aceitáveis a sabedoria é dar uma marca depois modificada mas essa é uma limitação ou seja para esse plano atual ou na feitura dessa nessa é quem é que é o é é o o o o